16 horas e 3 minutos, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais em especial a medicina chinesa que é a minha especialidade e um programa como hoje que traz as tecnologias e as técnicas de ponta para a saúde e a qualidade de vida hoje é 19 de maio e em se tratando de santos católicos, hoje é o dia de Santo Ivo, padroeiro dos advogados dia de Santa Maria Bernarda Butler, aqui no Brasil é o dia do defensor público, dia do físico devido aos quatro revolucionários, artigos publicados por Albert Einstein em 1905 várias cidades aniversariam hoje, Palmas de Monte Alto na Bahia e aqui em São Paulo Bertioga, Saltinho, Cajati e Hortolândia em Pernambuco, hoje é aniversário de Lagedo e no Mato Grosso, Alta Floresta na Turquia é o dia da juventude e do desporto também eu peço ao Iago Matsumoto ele falou outro dia, eu falei que ele era árabe, não, é italiano italiano com japoneses, mas você olha ele tem o que de árabe Iago Matsumoto, nossa vinheta da notícia do dia hoje é o dia nacional de combate à cefaleia a medicina moderna reconhece, esse aqui é um artigo que eu escrevi foi publicado no jornal do Cambuci há uns dois meses atrás a medicina moderna reconhece que a enxaqueca é uma patologia multifatorial ou seja, que pode ter diversas e múltiplas causas entre as mais importantes destacam-se fatores genéticos e ambientais como a poluição, clima, odores de perfumes ou produtos químicos sem contar fatores hormonais e comportamentais como grau de exigência e oscilação de humor como irritabilidade, ansiedade e depressão sem falar da qualidade do sono e óbvio, hábitos alimentares estima-se que hoje aqui no Brasil cerca de 20% das mulheres e entre 5% e 10% dos homens na minha opinião, modesta opinião, essa estatística está abaixo dos números reais mas enfim, são pessoas que sofrem com enxaqueca classificada genericamente como desordem neurovascular essa doença se apresenta com uma dor intensa, pulsante e debilitante na cabeça pode causar náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, fotofobia e ao sol, fonofobia pode ser primária com características próprias e recorrência ou secundária, quando as dores de cabeça são sintomas de outras doenças como infecções, como sinusites, meningites, traumas, tumores, aneurismas alterações metabólicas ou hormonais bom, aí eu falo mais um pouco do que acha a medicina ocidental depois eu falo um pouco da medicina tradicional chinesa em que fala que a gente encara os sinais e sintomas sempre como um grande alerta e que enxaqueca é a luzinha do carro onde está faltando óleo você está indo na estrada e fala, ah, está faltando óleo, acende a luzinha para no posto e aí você vai lá, tira a luzinha então é isso que a gente se preocupa a medicina chinesa não se preocupa em retirar uma dor pura e simplesmente sem saber a sua origem em se tratando terapeuticamente nós utilizamos muito o tratamento da vesícula biliar o meridiano da vesícula biliar que há cerca de 20 pontos homolateral ou seja, em cada lado da cabeça 20 pontos de um lado e 20 pontos do outro isso faz com que no consultório a gente pique o joelho no ponto fonte da vesícula biliar e o cidadão ou cidadã com dor de cabeça vê a sua dor fazer assim, olha para você e fala assim você é mágico? aí eu falo, depende, se você comprar um turbante a gente pode até tentar mas não é magia, não é medicina chinesa, é meridiano energético muito bem, às 16 horas e 7 minutos desta segunda-feira, 19 de maio eu pergunto a você, teleinternauta se a beleza depende do estado nutricional, físico e mental será? e a cirurgia plástica? ajuda muito a você ficar mais belo, mais bela? essa frase e esse raciocínio do Dr. Naif Tadeu médico que atua como cirurgião plástica há mais de 20 anos aqui no Brasil nutrólogo, participante de congressos e simpósios nacionais e internacionais eu tenho o prazer de entrevistá-lo hoje aqui no Salutes onde ele irá falar de várias de suas pesquisas na área da cirurgia plástica vídeo endoscópica, com basamento bastante científico e também, além de desenvolvimento instrumental necessário a esses tipos de procedimento você vai falar da nutrição e da importância da segurança alimentar para os procedimentos cirúrgicos muito boa tarde Dr. Naif Tadeu é um prazer recebê-lo aqui no Salutes seja muito bem-vindo boa tarde, é um prazer e uma honra estar aqui com você e com seus internautas Dr. Naif, vou falar um pouco da história da cirurgia plástica no Brasil e atualmente em que estado o país está em nível mundial o início dela, o desenvolvimento, em que estado está hoje? É, se a gente for se voltar para a cirurgia plástica especialmente na vídeo endoscopia ela se iniciou no mundo, nos Estados Unidos, por volta de 92 e as primeiras publicações datam de 94, em 1994 de lá para cá, a cirurgia videoendoscópica se dedicava muito apenas ao rejuvenescimento facial e isso fez com que o mau entendimento da aplicação da técnica videoendoscópica à cirurgia de rejuvenescimento tivesse resultados iniciais não muito animadores e ela chegou a ser abandonada por grandes profissionais no mundo inteiro somente a partir de 2003, 2004 que ela se consolidou realmente e teve um desenvolvimento muito grande aqui no Brasil embora sejam poucos os profissionais que a pratiquem ainda mas o nível técnico e o nível de resultados da cirurgia videoendoscópica não só na face, mas como na cirurgia corporal realmente é muito animador Só pode ir falando para leigos como eu e vários dos internautas como é a técnica da videoendoscopia para os procedimentos plásticos? Se você me permite, eu vou dar um exemplo Antigamente se fazia uma incisão, um corte no abdômen de mais ou menos 20 centímetros para fazer a retirada da vesícula biliar Hoje, onde é feita essa cirurgia ela é feita através de 3 ou 4 pequenos orifícios de 1 centímetro e por quê? Porque é usada a técnica videoendoscópica que no abdômen se chama videolaparoscopia Na face é a mesma coisa Na região da boca para baixo o envelhecimento facial se caracteriza por excesso de pele Da região da boca para cima ele se caracteriza por mobilização de volume facial O excesso de pele é muito pequeno exceto na pálpebra Então, ela se presta muito para essa cirurgia porque não há necessidade de recepções grandes de pele Ou seja, não há necessidade de cicatriz extensa Por isso, você faz a reposição de todo o terço médio da face e o tratamento da musculatura da região frontal por videoendoscopia por mini incisões de 1, 2 centímetros dentro do couro cabeludo E aí com uma recuperação muito mais rápida e com uma intervenção menor, né? Sim, a recuperação é mais rápida quanto a cicatrização externa Mas o mais importante que eu vejo nisso porque dentro a cirurgia é grande também Isso não minimizou a cirurgia Ao contrário, essa magnificação da imagem através da videoendoscopia que você olha o campo cirúrgico através de uma tela e essa tela te magnifica em 20, 25 vezes esse campo cirúrgico É uma definição em 3D espetacular que você não tenha olho nu Então, além dessa facilidade e segurança que isso traz você tem a possibilidade de repor estruturas que você não conseguia anteriormente Sem a necessidade de incisões grandes Quando se trata de terço médio em paciente jovem você não tem necessidade daquele corte pré-auricular característico do rejuvenescimento facial Coisa que quando você precisa rejuvenescer a região do pescoço já se faz necessária porque aí a ressecção de pele é inevitável E em outras partes do corpo também a videoendoscopia pode ser utilizada também? Sim Em quais partes e em que pé está hoje a ciência aqui no Brasil, doutor? O que mais nós utilizamos na prática do dia a dia é com relação a implantes mamários a colocação de próteses de mama Ela possibilita a colocação da próteses de mama com extrema segurança via axilar sem lesão de nenhuma estrutura linfática sem nenhum problema com linfonodo sentinela ou com o futuro câncer que a paciente viesse a ter muitos anos depois Como muita gente diz Infelizmente a via axilar é muito comentada por profissionais que não a utilizam que não têm experiência Então você ouve falar mal da via axilar Ela é uma via de acesso que não deixa cicatriz na mama E a videoendoscopia permite que você faça a colocação do implante numa loja muito mais bem ajustada e anatomicamente muito mais simétrica Eu não gosto de usar o termo mais simétrico Eu gosto de usar o termo menos assimétrica devido à assimetria do nosso corpo Falar em simetria poderia dar a ideia de que duas mamas ficariam iguais E isso é impossível, né? Existem e nem nós conseguimos fazer Agora, como é que é a questão da prótese mamária, por exemplo, pelo acesso axilar? Quer dizer, pelo acesso da mama, se imagina que você faz o corte, se coloca a prótese que geralmente tem um determinado volume Mas pela inserção axilar, já que o, vamos dizer, o orifício, né? A inserção, o início da cirurgia ali é muito menor a área do que você recortar uma área da mama A outra via também com essa dificuldade é a via abdominal A paciente está fazendo uma plástica de abdômen Você pode, por via abdominal, fazer dois túneis abdominais até a mama E através da videoendoscopia, chegando na região mamária você faz o descolamento de toda a loja para a colocação da prótese A prótese passa apertada por esse túnel É preciso ter um pouco de treinamento Mas nada tão difícil ou que possa causar algum tipo de lesão ou demora no ato cirúrgico E pela área axilar, não, né? Só por esse túnel abdominal Pela área axilar também se faz um túnel Faz a incisão na axila, lá no oco axilar, bem escondida Lá na prega E você faz um túnel até a margem do músculo peitoral maior Na margem do músculo peitoral maior, o cirurgião decide se ele quer fazer um implante suprapeitoral, ou seja, na frente do músculo peitoral ou se ele quer fazer retromuscular Os implantes retromusculares ficam mais disfarçados Os implantes anteromusculares ou retromamários Eles ficam mais evidentes Eu prefiro o retromuscular em função da naturalidade O que o senhor acha do crescimento da cirurgia plástica no Brasil? Sobretudo nos últimos anos, parece que teve uma grande procura Sobretudo quando começaram os implantes mamários Muitas pessoas, até pessoas com uma certa idade E até poeril, vamos dizer assim Estavam com interesse de ter uma estética de seios grandes E procuraram esse tipo de cirurgia Como é que só como cirurgião avalia este cenário? Eu olho muito pouco a idade cronológica e sim a idade biológica Eu tenho como critério para fazer intervenções em pacientes de cirurgias Já da idade adulta, como mama, uma rinoplastia, por exemplo Eu tenho como ideia sempre na mulher um ano e meio de menstruação regular Então se a menina menstrua com 12 anos de idade Ela pode perfeitamente fazer uma rinoplastia ou um implante de mama com 14, 15 anos Mas tem casos, como eu tenho na minha família, de mulheres que menstruaram com 16 anos Então você só vai poder fazer esse implante com 17,5, 18 anos Não é a maioridade que vai dar esse direito E sim o desenvolvimento biológico Você ter a certeza que aquela mama não vai mais crescer Aí você pode fazer o aumento Eu quero agradecer a presença das pessoas que estão curtindo a nossa entrevista de hoje Com o Dr. Naif Tadeu, a Luciana Leal Machado, a Cláudia Ciappina Moraes A Cláudice Felizardo, o Hidalmo Leandro, o Belmiro Reis, o João Cordeiro A Suzana Paganelli, Bucão, Rosa Gomes e Alex Souza Vocês podem aqui, eu estou aqui online pelo Facebook Também no chat da UTV, eu estou com o nick do Arthur Hengler Vocês podem encaminhar perguntas tanto pelo chat da UTV Quanto pela minha página do Facebook Que é o João Carlos Baldão, estou aqui à disposição E o Dr. Naif também está para as respostas dos internautas As questões dos internautas Eu estou tocando a pauta aqui, segundo a minha cabeça Segundo eu penso, não combinamos perguntas Mas esse programa aqui não se pergunta, não se combina a pergunta E os entrevistados também são tão preparados que também nem perguntam Ah, você vai me perguntar o que? Não sei, não tenho a menor ideia Às vezes a gente tem uma ideia, mas muda tudo na hora de começar o programa Doutor Naif, sobre o ponto de vista A neurocirurgia aqui no Brasil teve um destaque Tem um destaque muito grande em nível mundial A cirurgia plástica também Parece que o senhor desenvolveu determinados tipos de alguns instrumentos Para facilitar a intervenção da cirurgia plástica Como é que está essa evolução aqui no país? É, a cirurgia videoendoscópica, ela necessita obrigatoriamente de instrumentos especiais E na plástica eles eram muito carentes Então houve a necessidade para a adaptação de determinadas técnicas Que desenvolvêssemos alguns aperfeiçoamentos em instrumentos E uma coisa que foi necessário se desenvolver Inclusive isso é uma patente da Universidade Federal de São Paulo É o desenvolvimento de um instrumento Que ele se presta para fazer a reposição da região malar por via endoscópica Essa região zigomática, ela tem uma pitose Tem uma gordura que ela cai Na verdade o sulco nasolabial Esse sulco que todos reclamam E que às vezes fazem preenchimento Esse sulco ele não aprofunda Esse sulco ele tem caído sobre ele o tecido da região zigomática E para você fazer essa reposição Uma das técnicas é a técnica do feime E o feime necessitaria originalmente de uma abertura pré-auricular Com a videoendoscopia, para você entrar por via temporal E fazer um acesso ao feime Você precisa de um instrumento especial E por isso foi desenvolvido um dissector Que foi denominado de deime O feime é a abreviação em inglês Do Finger Assistant Malar Elevation A elevação do malar assistida com o dedo Como o dedo não consegue chegar na videoendoscopia Nós desenvolvemos um dissector Que passou a ser o deime Que é o Dissector Assistant Malar Elevator Que é um instrumento É um instrumento que faz os movimentos de um dedo Ele entra na região, ele dobra como um dedo, ele gira como o dedo da mão Faz uma segunda dobra, se retifica e sai Para fazer um descolamento, uma divulsão E é mais importante utilizar o instrumento do que o próprio dedo Porque ele teria uma espessura menor E ele não chega lá E isso que você falou é extremamente pertinente Na prática, quando eu faço cirurgia aberta Que eu preciso fazer pescoço e estar aberto Que eu poderia fazer com o dedo Como o instrumento é um pouco mais fino do que o dedo Eu prefiro usar o instrumento mesmo na aberta Porque com isso eu tenho uma divulsão muito mais delicada da região E se presta para cirurgiões que tem dedos mais grossos Que usam luva 8, 8,5 O uso do Dissector irá facilitar muito Eu tenho uma pergunta de um internauta aqui, da Milene Vou lhe passar em seguida Mas casa, essa pergunta Milene, que eu agradeço a sua pergunta A gente estava conversando de um caso Exatamente antes de começar o programa A gente estava conversando com o Dr. Naif Recentemente eu atendi um consultório Uma menina de 21 anos Que tinha uma lomboceotalgia muito pronunciada Dores na cervical E a coluna dela uma cifose muito grande também E aí, dores nos braços e tal Provindo, obviamente, de compressão de vértebra cervical E a hora que eu olhei os exames de imagem Aí eu olhei e falei Ah, você fez prótese de mama? Ela colocou 250 ml em cada mama Ela estava com o seio grande, obviamente E que estava absolutamente incomodando E atrapalhando a postura desta paciente A pergunta da Milene é o seguinte Se os implantes ainda precisam ser trocados com frequência E se em alguns problemas com o implante Se eles podem ser retirados? Eles podem ser retirados sim, Milene Existem técnicas que você usa Quando você retira o implante Você obrigatoriamente vai ter um excesso de pele na mama E o próprio tecido mamário foi expandido Quando você junta esse tecido Você tem várias maneiras para fazer isso Uma delas é fazendo um retalho inferior Que é inclusive de um colega nosso Do Rio de Janeiro, doutor Liasir Que desenvolveu esse retalho Onde você pode preencher o polo superior da mama Com esse excesso de flacidez que ficaria no polo inferior E cobrir isto em jaqueta com as laterais da mama Isso seria uma técnica utilizada Nós temos muitos pacientes Principalmente de idade avançada Que desistem de trocar a prótese Então eles vêm trocando os implantes A cada 10, 12 anos E chega, por exemplo Eu tive uma paciente de 81 anos Ela falou, doutor, eu não quero Mas o meu implante ele está roto Ele rompeu Fazia 20 anos que ela havia colocado o último E essa paciente optou por retirada do implante E ela estava, inclusive, resignada A ficar com uma mama Como se diz na gíria, murcha, sem volume Ao contrário Ela se surpreendeu com o resultado Nós utilizamos esse retalho E ela teve uma mama muito semelhante A que ela tinha com o implante Com relação à troca Para completar a pergunta dela É interessante o seguinte É o organismo que obriga a troca Não é a qualidade do implante Então não acredite Quando aparecer uma empresa Vendendo o implante definitivo O implante vitalício O implante eterno Não acredite nisso Não existe Não existe Porque é o organismo da mulher Tem que combinar com o organismo da mulher Para ele não estragar a prótese Para você dar um certificado Que a prótese é vitalícia Não pode entrar no bar Não pode tomar banho Não pode comer Não pode tomar sol E ainda assim Mesmo que não fizer nada O organismo vai fazer uma cápsula Que vai se modificando Com o passar dos anos Vai se enriquecendo De outras substâncias Inclusive com deposição até de cálcio E isso provoca um endurecimento Que começa a ter dor Na região mamária Não é dor na mama É dor naquela cápsula Que está em volta Comprimindo os tecidos E machucando os tecidos Mesmo que eu acho que essa compressão Essa cápsula tende a comprimir também Sempre concentricamente Sempre concentricamente Por isso que o uso de mamas De formatos anatômicos Em gota e tudo isso Isso acaba numa esfera Então eu prefiro o uso De implantes redondos sempre Porque eu já vou trabalhar Com a forma definitiva Que eu vou ter desse implante E que é como ele vai estar daqui 10 anos, 12 anos E essa decisão É como se fosse uma massa De que você fizesse A manipulação estética Na cirurgia Não dá pra prever Quer dizer Pode até prever Um desenho No computador E etc Mas na prática No ato cirúrgico É E isso vai depender Do formato da costela Do formato da musculatura Da quantidade de tecido mamário A proporção que tem na mama Entre tecido mamário e gordura São muitos os fatores Que interferem nisso Postura da paciente Eu tenho pacientes Que eu preciso mandar Fazer reeducação postural Pra poder fazer a cirurgia Porque Você estava falando de coluna E com relação ao peso do implante Por isso que a gente tem Que ter cuidado Não só o peso Mas é a questão Da mobilidade Da Quer dizer Eu não posso chegar tão perto Não é só 200ml Tá bom Mas 250 a cada lado Dá 500ml Que é mil quilo a mais Talvez não seria só Esse meio quilo a mais Mas como A pessoa se comporta Com aquele meio quilo a mais Mas é que às vezes Esse meio quilo Não era necessário Existe uma visão errada Principalmente no Brasil De que colocação de implante Vai levantar a mama Que colocação de implante Vai endurecer Entre aspas A mama Vai enrijecer a mama E nada disso E nada disso O implante não tem asa Nem turbina Pra subir Quando você coloca o implante Ao contrário Ele se dirige pro seno da terra Muito bem Entendeu? Então essa ideia De que vou colocar Tem a gravidade Do tal do Newton Que inventou Essa história da gravidade Aí a gente pode aceitar O Newton um pouquinho Sim, mas e aí Então é concêntrico E tem uma cultura No Brasil Que vai se levantar a mama Não levanta Não levanta Implante não vai corrigir Pitose Queda de mama Isso precisa de mastopexia E com cicatrizes na mama E de bumbum Levanta-se bumbum ou não? Levanta-se bumbum O implante glúteo Ele é um implante intramuscular Que também se usa Videoendoscopia pra ele Como pro de panturrilha também Quando você faz a colocação Do implante glúteo Normalmente se acompanha De uma lipoaspiração Da região supraglútea Da região lombar Que é pra fazer aquela cavidade E aí você aproveita E aí você aproveita essa gordura Pra enxertar na porção inferior Do glúteo Aonde o implante não pode chegar Por causa da emergência Do nervo ciático Sim Os implantes glúteos Eles têm essa limitação O implante de mama Você preenche Os quadrantes da mama Como você quiser No glúteo Você não tem essa facilidade Ele é um implante Sempre um pouco mais superior Por conta do nervo ciático Por conta da posição do nervo ciático E aí ele fica entranhado Dentro das fibras musculares Dentro do músculo Porque o glúteo maior É um músculo que tem 7 a 9 centímetros de espessura Então já está bem determinado Isso tecnicamente Tem vários colegas Inclusive brasileiros Que desenvolveram muito bem isso Que o melhor local É intramuscular E na mama você tem a opção Anteromuscular Que é o retromamário Ou retromuscular 90% das mamas no Brasil São operadas com implantes Na frente do músculo E ao contrário Eu faço 95% dos meus casos Atrás do músculo Tem alguma especificação? Eu acho que fica mais natural Depois de 6 meses Essa mama começa a ter jogo Começa a ter balanço Você fazendo por outra via de acesso Por via de endoscopia Seja axilar ou via abdominal Você vai ter Você pode enganar Entre aspas Qualquer pessoa Que aquilo não é um implante Porque não tem a dureza do implante Tem o tecido muscular Que fica mais próximo à pele A massagem constante Do tecido muscular Faz com que fique Com uma consistência Muito parecida Com a consistência De uma mama Densa Jovial E sem flacidez E aí esse implante No caso do implante mamário Teria um prazo de validade Para ser trocado Varia de acordo com a marca Do produto Como é que é isso? Eu acho que mama Precisa ser examinada anualmente Eu particularmente Não trabalho com mamografia Isso é uma questão pessoal minha O que o senhor acha Dessa quantidade de mamografia Que está sendo feita A radiação da mamografia É uma radiação muito intensa Ela se assemelha Sem contar o aspecto mecânico Que a mulherada Eu nunca fiz Porque eu não tenho mão Mas a mulherada reclama Que queria torcer Outras partes sensíveis Do examinador Para mostrar Que aquilo ali Não é para ficar apertando Aquele jeito O que menos me preocupa É o aperto Que me perdoe As que fazem mamografia O que me preocupa É a quantidade de radiação Então eu acho que nós precisamos insistir Para que os serviços no Brasil Invistam em termografia A termografia é capaz Pelo calor É capaz de prever A predisposição Para um câncer mamário Até 10 anos antes De uma mamografia Então isso é uma coisa Que não é falada Que não é difundida Existem cursos no Brasil Já disso Você vai no curso Tem 15 médicos Assistindo o curso E se você for falar Sobre mamografia Vão ter 5 mil médicos Assistindo mamografia Por que acontece isso, doutor? Eu não sei Não sei se é uma questão De interesse financeiro Talvez a termografia Seja de um custo baixo Mobilize menos pessoas É um exame Que você deixa o paciente 15 minutos No ar condicionado A 22 graus Sem roupa Para tirar qualquer Aquecimento da pele E aplica Isso está sendo muito aplicado Na Europa Nos clubes de futebol E me falaram Outro dia Isso é uma informação Extraoficial De que no Brasil Alguns clubes Já estão usando Para ver lesão muscular O jogador está sentindo Desconforto E você passa O termógrafo Ele já te mostra Ele vai ter lesão Ou não Você tira ele do jogo Antes de dar a fisgada E ele ficar puxando a perna Entendeu? Então com isso Você prevê a lesão Trata o jogador Uma lesão muscular Que levaria 5 semanas Para ele voltar a campo Ele faz um tratamento Em 2 semanas Ele está bem Porque não chegou A ver a lesão E eu imagino Que essas áreas Seriam áreas mais quentes Que provavelmente Seria uma inflamação Que teria mais calor Indicando que teria Que ter mais cuidado E isso serve Para a neoformação vascular Que é o que acontece Nos tumores Por isso que eles Aparecem quentes É muito característico Então antes da formação Do tumor Já tem a A neovascularização Essa neovascularização Já te mostra Que vai ter um tumor ali E as vezes Se você ressecar aquela área Vai estar zerada ainda De célula cancerígena Você ainda não tem células Que tiveram mutação efetiva Mas já está se preparando Aquele terreno Para o câncer Nós sabemos O câncer precisa de açúcar Ele precisa de falta de oxigênio E ele precisa de acidez Acidez Ele precisa dessas 3 coisas Açúcar Acidez E falta de oxigênio E falta de oxigênio Por isso que todas as terapias Hiperoxigenantes Elas destroem tumor Elas são anti-câncer Por isso que o uso de açúcar É cancerígeno E nesse sentido A gente poderia Bom, então Em relação aos prazos Varia muito De mama para mama Para concluir Essa tua pergunta Que a gente divagou Sim Eu examino anualmente a mama Eu faço uma autossonografia E um exame clínico Se houver necessidade Eu tento pedir uma termografia São poucos os lugares que fazem Isso há dificuldade Às vezes apelo Para uma ressonância magnética E em último caso Se necessário Você pode fazer uma mamografia Porque não serão 3, 4 mamografias Na vida Que vão causar uma lesão Enorme na paciente Se você tiver bom senso Para usar a mamografia Agora se você faz a mamografia De 6 em 6 meses Porque a família teve câncer A partir dos 30 anos de idade Quando essa paciente Chegar aos 50 anos Ela fez 40 mamografias Se não ficou com câncer Ela vai ficar Pelo menos por irradiação Preocupa pelo menos Pelo menos preocupa O que me preocupa Doutor Naif Vou colocar aqui o senhor Agora numa saia justa Porque esse também é meu papel Opa A gente tem visto Eu estava discutindo aqui Com o doutor Laí Ribeiro Sobre o caso daquela atriz Que tem uma possibilidade De ter tumor no útero E já arrancou mama E está arrancando o útero E está se esquartejando Paulatinamente Porque tem uma probabilidade De cálculos Geneticamente Entre aspas De desenvolver esses cânceres E aí a gente até Eu falei Bom, isso me parece uma loucura O doutor Laí Ribeiro até concordou Falou Olha, tem vários procedimentos Que poderia Fazer a metilação De calar Essas probabilidades genéticas Por intermédio de nutrição E etc Você não acredita não Que a medicina hoje Está muito baseada em exames E precisa fazer exames E protocolos de exames Numa exerpação de exames Muito pouco prático Para a saúde dos pacientes Eu não vou ser nem um pouco Politicamente correto Ótimo Eu vou respeitar a sua pergunta Eu acho um absurdo Você fazer qualquer extirpação De órgão Por uma previsão De possibilidade De uma doença cancerosa De um câncer Eu acho que às vezes Você tem que pensar Se a remoção De um câncer instalado Vale a pena Ou se algum tratamento Não cirúrgico Possa ser melhor Isso também precisa ser analisado Tratamento conservador Sim Precisa ser Porque tem cânceres Que você vive a vida inteira Com eles E morre de outra coisa Então O médico precisa saber disso Com relação O que se pode usar De muito moderno E que na realidade É da idade da caverna É você Respeitar a alimentação Se você usar Alimentos ricos Como as crucíferas Que são ricas Em uma substância Que é o indol-3-carbinol Então Couve Couve-flor Couve de bruxelas Brócolis Brócolis Que são riquíssimos Em indol-3-carbinol Ou mesmo Suplemente o indol-3-carbinol É um suplemento barato Que você manda fazer Em uma farmácia de manipulação E você usa Tem propensão Use o indol-3-carbinol Faça uma termografia A cada ano Entendeu? Já é mais do que o suficiente Muito mais que o suficiente Muito mais que o suficiente Eu jamais faria Se procurado Por uma paciente Eu faço cirurgia oncológica Eu faço mastectomia Fiz muita reconstrução de mama Na época que a reconstrução de mama Com a mastectomia Estavam no auge Hoje Felizmente Tanto os convênios Como o próprio serviço público Dá um amparo pra isso Então essas pacientes Se esvaziaram dos consultórios Privados como o nosso Mas isso já houve época Que ninguém dava esse tipo de cobertura No início Inclusive falavam mal dessa cirurgia Que nós fizemos muito isso E essa retirada da mama Ela deve ser deixada Pra último caso E num caso bem indicado E uma retirada Com cuidados de disseminação É o que me parece Como leigo No caso da oncologia Doutor Neyf É que o tumor O câncer De uma maneira geral Ele está encapsulado O organismo encapsula aquilo É uma proliferação De célula meio estranha E ele vai lá E ele encapsula Quando ele vai lá E secciona Mesmo que seja Uma área maior Você está Descapsulando Algo que estava quieto Ali na sua caverna Ou é muita viagem Se você tiver um conhecimento Não Não é tanto assim Eu acho que procedimentos Pequenos é que são perigosos Entendeu? Eu acho que quando você vai fazer O procedimento definitivo Sem ter mexido Entendeu? Eu acho que você consegue Uma segurança E um isolamento adequado Dessas células tumorais Agora a verdade é o seguinte Nós pensamos muito em química Nós não pensamos na física Nem na emoção, né? Não, e na quântica Na quântica Você remove um tumor desse O padrão quântico desse tumor A onda quântica dele Vai estar presente no organismo Essa é a primeira coisa Segundo, câncer Não é uma doença localizada Câncer é uma doença sistêmica Câncer é uma doença do organismo Exatamente Entendeu? Exatamente Então não adianta você fazer Uma simples remoção de um tumor E achar que aquilo ali É um critério de cura E ficar procurando no local Se ele recidiva Ou em órgãos Onde Pela nossa teoria Seriam mais propensos A metástases De acordo com o tipo de câncer Acho que você tem que pensar Muito mais Em termos sistêmicos Mais abrangentes Energéticos Quânticos E não só químicos Não só anatômicos Não só patológicos A melhor resposta Que eu recebi até há pouco Sobre o câncer Falando bem no nível Bem chulé É como se tivesse Um calo E você Por andar errado E você retira o calo E continua a andar errado Vai aparecer Outro calo A Cláudia Cepina Moraes Está falando Excelente entrevista Parabéns Termografia Nunca tinha ouvido falar Vou pesquisar a respeito Marcos Caizer Pirito Que é um colega Acupunturista também Se não me engano Ele é do interior do Paraná Se não me engano Não é Marcos Depois você responde aqui Que eu estou em dúvida Aqui agora Está falando que o programa Está muito bom Mas o senhor se saiu Muito bem Me driblou Mas eu Não esqueci Será que não está Está ocorrendo hoje Uma indústria de exames Então há muitos exames Sendo pedidos Por, diria Insegurança Num diagnóstico médico Sem necessidade Um protocolo Passou dos 50 Precisa fazer mamografia Colonoscopia Sabe Será que não está Não tem um certo Pânico de exames Aí doutor É em falta de cuidados De prevenção Nós confundimos Aqui no Brasil E eu acho que Muitas partes do mundo Diagnóstico precoce Com prevenção A paciente sai de casa E fala para o marido Eu vou fazer meu preventivo Ela vai fazer o Papa Nicolau Dela Não, ela não vai fazer preventivo Ela vai ver se ela tem câncer Mas ela foi rotulada Que isso é um preventivo Então ela acha Que ela faz prevenção Prevenção era se ela comesse Crucifra com indoltrexcarbinol Aí ela estava prevenindo Prevenção é se ela não usasse açúcar Prevenção se ela não fumasse Prevenção se ela não usasse trigo Prevenção se ela não tomasse leite E isso seria prevenção Ela estaria prevenindo O aparecimento de uma doença Comendo coisas boas E tirando o que nos intoxica Entendeu? Esse exagero de exames Ele também tem um cunho jurídico Nós não podemos crucificar o médico Porque ele pede tanto exame Ele precisa pedir para se resguardar Eu sou formado na época Que não existia o código do consumidor E que os médicos e os pacientes Tinham uma relação realmente De afetividade De responsabilidade Onde o médico se precisasse Ia na casa do paciente O paciente tinha o telefone do médico E ligava para ele A hora que quisesse Ele cuidava da família Muitas vezes o médico falava Precisa ir para o hospital Ninguém perguntava Depois iam saber por que Corriam para o hospital Hoje não Hoje você quer ouvir uma segunda opinião Hoje você quer fazer uma série de coisas Então veja Diante dessa situação hoje Que é mais jurídica Do que de respeito Do que de devoção Como uma carreira diferente Que eu acho que a medicina é assim A área da saúde Ela tem essa diferença Que me perdoe os profissionais Das outras áreas Mas nós temos que saber disso Inclusive quando você decide Seguir uma carreira na área da saúde É importante que você chame o jovem E diga para ele que é diferente Isso é uma responsabilidade Que nós temos hoje E isso faz com que O médico se sinta necessitado De fazer esse pedido Já existe assessoria jurídica Hoje para os médicos O próprio advogado Que assessora Fala Não Você me pede todos os exames Você se resguarda Sim Entendeu? Você está falando Quando a pessoa que decide Pela medicina Eu já tive a oportunidade De comentar Mas eu não canso De falar aqui Em relação a Quando meu filho chegou Falou que iria ser médico Coloquei ele dentro Da faculdade do ABC No laboratório de anatomia E de secação de cadáveres Na UTI infantil Na UTI adulta Ele tinha 17 anos Quase teve um choque anafilático Ser médico é isso Ou você ama isso É sacerdócio De verdade Vai ter que estudar Para caramba A vida inteira Ou você vai fazer outra coisa Então ele demorou Lá uns 3, 4 anos E uns 3, 4 dias E eu Não, eu quero ser médico E graças a Deus Está virando um grande médico Tanto é que eu já não consigo Mais falar com ele Por telefone Tem que mandar mensagem Ele está em plantão E não sei o que Mas enfim Virou Está virando um médico Vai virar um grande médico E eu concordo 100% Com o que o senhor disse O que eu As vezes coloco É que não é só Porque o médico Também sofre a pressão Dos laboratórios Farmacêuticos Das indústrias De produção De exames De imagem Porque precisa fazer Porque precisa fazer Precisa fazer E as vezes Não tem tanta necessidade Assim como Como o leigo Que eu imagino Cláudia Cia Pina Moraes Pergunta A prevenção seria Comer crucífera com Pode repetir por favor Ela acho que perdeu isso Crucíferas como Couve-flor Couve-de-bruxelas Brócolis Nabo Nabo Entendeu Aquele Couve mesmo Aquele vermelhinho Por fora E branco por dentro Que é meio ardido Como é que chama aquilo Olha Couve-flor Couve-de-bruxelas Brócolis Nabo Já tem um Para cada dia Já tem um Para cada dia Entendeu Belmiro Reis pergunta No campo da Nutrologia Sabemos que Há inúmeros minerais E vitaminas Que auxiliam No processo De envelhecimento Precoce O que o senhor acha De pessoas Que tomam Grandes quantidades De polivitamínicos Para evitar Retardamento Do envelhecimento Recentemente Uma respeitada Jornalista Citou Que toma Até 90 cápsulas De vitamina Por dia Será Eu assim 90 cápsulas De vitamina Por dia Ela está igual Aquela outra Que está se mutilando Para não achar Que um dia Vai pegar câncer Por favor Primeiro Eles chamam Muita coisa De vitamina E Isso O leigo chama Às vezes Ele está tomando Uma série De suplementos Que não são Vitaminas Que são necessários O organismo Já não produz Mais aquilo Então você Precisa repor Isso precisa ser feito Com uma certa Parcimônia E inteligência E até economia Porque se você For dosar Tudo que tem No organismo Verificar o que está Abaixo Das taxas Ideais Que nós já Conhecemos hoje Que são muito diferentes Daquelas que vêm No exame laboratorial Isso é muito importante Que se diga Antigamente se dizia Não olhe o seu exame Mostre para o seu médico Hoje muito mais Porque aquelas taxas Que vêm ali do lado De normalidade Aquilo ali não existe Aquilo ali não tem nada a ver Eu vou dar um exemplo De uma vitamina Que não é vitamina É hormônio É vitamina D3 D de dado D de dado Vitamina D de dado 3 1, 2, 3 A vitamina D3 Ela é uma vitamina Responsável pela fixação Do cálcio nos ossos E fora isso Ela é uma vitamina Anticâncer Ela é uma vitamina Que toma conta De 2 mil genes Dos nossos 24 mil genes Ela tem uma ação Sobre uma quantidade Enorme de genes Ela não é vitamina Ela é um hormônio Ela foi classificada Como vitamina Erradamente Graças a Deus Porque aí você prescreve Se fosse hormônio Iam reclamar mais ainda Então sendo vitamina Reclamam menos Mas há uma necessidade De você às vezes Dar altas doses Dessa vitamina Em doenças Que muitas vezes São consideradas Até incuráveis Ela tem efeitos Anti-inflamatórios Muito maiores Que corticosteroide Em doses altas Inclusive é os águas Sim Esclerose múltipla Ela é utilizada Em doses altas Doses que seriam absurdas Perto do que se prescreve Normalmente No dia a dia Convencional E por outro lado Você às vezes Está tomando vitaminas Que estão sobrecarregando você E que não tem necessidade E com associações Que atrapalham a absorção E uma série de erros Outros A grande verdade É o seguinte Antes de você Repor o que lhe falta Tire os seus venenos Ótimo A primeira coisa Não é reposição A primeira coisa Ou modulação A primeira coisa É detoxicação É você tirar O que é tóxico Então você precisa Saber a água Que você bebe Sem beber uma água De pH alcalino De pH alto Você precisa Eliminar açúcar Trigo, leite E gorduras ruins Esses óleos vegetais Exceto o coco Isso tem que sair Já que a gente Começou a falar de nutrologia Isso tem que sair da cozinha Você tem que ter óleo de coco Para cozinhar Ou gordura de porco Que você tenha certeza Que é gordura de suíno Porque já existe Gordura de suíno no mercado Que está toda hidrogenada Com uma série de coisas Lá para conservação Então precisa ter cuidado Feita essa retirada Glúten Leite Açúcar Gordura hidrogenada Gorduras Esses óleos De cozinha Para falar bem claro Para não deixar dúvida Que não o de coco O de coco É o que se presta Para cozinhar Para aquecer Você feito isso Você tem uma melhora Brutal Eu diria Que por exemplo Das sinusopatias Uns 70% Vão desaparecer Só com essa retirada Sem você fazer nada O sono mal dormido O despertar cansado Vai desaparecer Em poucos dias E se eu tenho experiência De consultório de anos O paciente chega doutor Eu não imaginava Que fazendo isso Eu fosse ter esse resultado Tem que experimentar Não acredite em mim E faça Eu sempre brinco Não acredite em mim E faça 30 dias Nunca mais Você deixa Com uma semana Você já está Desesperado Com o seu vizinho Que está comendo aquilo E ligando para os cunhados E isso é desagradável Porque as pessoas Não aceitam Essa falsa modernidade Ela parece incluir O fato de que A cozinha É uma coisa Depreciativa E que a arte culinária Que é maravilhosa E a alta gastronomia Ainda em alguns meios Em países subdesenvolvidos Ainda é tido Como uma coisa Depreciativa Então as pessoas Não gostam de cozinha Não gostam de comer em casa Eu ia perguntar A Cláudice Felizado Me lembrou O negócio branquinho Com casquinha vermelha Chama-se rabanete E rabanete também Tem o Tem o Tem o Eu acho assim Você tem dificuldade Para fazer isso No dia a dia Você come um ou outro E nem sempre E você precisa De uma dose Conversa com o seu médico Ele manipula Indoltrexcarbinol Todas as farmácias De manipulação Tem Entendeu E é um protetor Para próstata Para mama Para ovário Para útero É um excelente Protetor contra câncer Ainda mesmo Nos processos já instalados Doutor Nange Sim Agora no processo instalado Você já tem que partir Com outras terapias Que aí já vai gerar Um conflito muito grande Com o que é convencionado Mas você precisa partir A BOS Associação Brasileira De Ozonioterapia Por exemplo Tem protocolos excelentes De ozônio para câncer E muitas outras Tratamentos Não convencionais Se aplicam Em resultados muito bons Eu acho que a medicina Quântica É outro grande futuro Para o câncer Você utiliza ondas Inversas Ondas quânticas Inversas A onda do tumor Isso já existe Laboratório quântico No Brasil Em Porto Alegre Tem um laboratório quântico Já fazendo isso É o fisioquântico Você está dizendo Quanto mil Quanto mil Quanto mil No laboratório de Porto Alegre Eles já fazem isso Eu tenho um paciente Com câncer no fígado Proveniente De um linf Um sistema linfático Isso migrou Para o rim Vai para Houston Para tomar Injeção de etanol Dentro do tumor Tem um rim insuficiente Estava com os problemas De taquicardia E de hipertensão E eu sugeri Que ele pudesse Tomar cloreto De magnésio O que o senhor Acha disso? Sim Eu acho interessante Tem muita gente Já injetando Bicarbonato Em tumores Isso existe O fato de você Alcalinizar o organismo Ele tira Toda a chance Do câncer Cloreto de magnésio Também alcaliniza E você Hiper Oxigenar o paciente Também é uma coisa Que combate o câncer O câncer Tem pavor de oxigênio E ele adora açúcar Então Você tem um diagnóstico De câncer Bom Ninguém deve usar açúcar Mas se você tem um diagnóstico De câncer E continua tomando Usando açúcar Desculpa Eu não vejo Por que tratar Entendeu? Porque o efeito Do açúcar No câncer E do cigarro Eu pessoalmente Não vejo Essa grande diferença Entendeu? Mas todo mundo Já entendeu Que fumar Teria que parar O açúcar É tão prejudicial Ao câncer Quanto o cigarro O câncer Se alimenta De açúcar E o cloreto de magnésio Nesse caso Seria indicado? Ele tem indicação Sim Cloreto de magnésio É bom pra tudo Eu acho assim Que se a população mundial Usasse cloreto de magnésio Nessa dose Peculiar De um cálice Por dia Dissolvido em um litro O número De morte súbita Cardíaca Seria muito menor Mesmo nos casos De insuficiência renal Doutor Neif? Sim Mesmo nesses casos? Sim A Cláudice Felizado Pergunta Voltando pra nutrologia O que o senhor pode dizer Sobre o óleo de milho? Todos esses óleos Não podem ser aquecidos O óleo de milho Foi o primeiro óleo A ser produzido no mundo O primeiro óleo vegetal Desse grupo de óleos Desse grupo de gorduras Vegetais Que a gente contraindica Por quê? Porque Quando você usa Esse tipo de óleo Você tem alterações Extremamente nocivas No primeiro aquecimento Não há necessidade De você reutilizar o óleo Pra falar bem claro Pra não ficar Porque começa a falar Entrando Saturado Insaturado Isso complica muito a vida Qual é o óleo Que você pode aquecer Pra cozinhar? Óleo de coco Você não tem óleo de coco Você vai recorrer a quê? Recorra a banha de porco Você não tem óleo de coco Nem banha de porco Faça manteiga gui Que é aquela manteiga clarificada Que você tira toda a lactose da manteiga Então seria uma terceira opção Eu por exemplo Faço meus ovos de manhã Eu como muitos ovos de manhã Todos os dias No meu de jejum Quantos? Eu como seis ovos Todo dia? Todo dia Eu faço meus ovos de manhã Com óleo de coco Com gui Eu acho que o óleo de coco de manhã Não combina com os ovos Então eu ponho flor de sal Cebola Entendeu? Uma manteiga gui Que é clarificada É uma manteiga sem lactose Que você pode fazer em casa mesmo E com isso você tem uma possibilidade De usar gordura Eu faço fritura, por exemplo Quando você frita uma proteína Tenha cuidado de fritar Numa temperatura não muito alta Para não degradar a proteína Então deixa lá 120 graus O óleo de coco Eu faço filé de frango à milanesa Eu almocei hoje A gente veio para cá Filé de frango à milanesa Na minha casa Trouxe um pedacinho? Não Nós passamos no ovo bem temperado Passamos na farinha de quinoa Compra a quinoa inteira Tritura em casa Para não correr o risco De comprar gato por lebre Triturar pode ser no liquidificador? No liquidificador Passa no liquidificador um pouquinho Passa na peneirinha Passa o filé de frango no ovo Temperadíssimo Passa nela Frita no óleo de coco Pronto Você tem um filé de frango à milanesa Espetacular Você faz isso com Couve-flor, por exemplo Fica espetacular também Fica muito saborosa a couve-flor à milanesa Você não usou trigo Você não usou óleo que faz mal E você comeu fritura Uma das grandes mentiras Que nos contaram Foi o Laí, inclusive Que você entrevistou Fala muito isso Que gordura fazia mal Ninguém morria de trombo De coração Antes dos anos 30 E antes que pergunte O pior óleo de todos é a canola Que canola não existe A planta Canola é um óleo Feito de cousa Que é uma planta Que mata gado Eles desacidificaram E ele é uma sigla Canadian Oil Low Acid Óleo Canadense De baixa acidez É a cousa Que é veneno Desacidificada Para poder fazer um óleo Que não chegue a matar Entendi Nosso programa está chegando ao fim Nós íamos falar ainda De hormônios bioidênticos Vamos falar nisso no outro programa Que eu espero ter o prazer De recebê-lo aqui novamente Já tem outras duas perguntas aqui Eu vou pedir para ser bem breve Porque nós já estamos Desplorando o nosso tempo A Cláudia se pergunta Se qualquer tipo de açúcar Imagino que ela se refira Ao branco O cristal E o mascavo Por exemplo Mascavo também tem restrição Ao consumo Seria o menos ruim Eu não uso E não recomendo Para o meu paciente E no meu paciente Que tem câncer Eu tiro o açúcar mascavo Quando eu falo açúcar Para o meu paciente Eu me refiro Aos seguintes açúcares Todos aqueles de mesa Demerara Mascavo Branco Cristal Branco Amarelo O que inventar Porque cada hora Aparece um nome Para enganar a população E o mel Mel Retiro todo Com todos os derivados de mel Inclusive geleia real Aquilo tem hormônio de abelha Femidia abelha Hormônio feminino Aquilo é bom para Abelha rainha Uma abelha vive Quarenta e poucos dias Uma abelha rainha Vem quatro anos Os abelos Os abelos É uma só Sim Então ali tem hormônio feminino De abelha Não é para nós usarmos E suco de fruta Muito cuidado com o suco da fruta Quando você come a fruta Você está comendo o pior açúcar Que existe na face da terra Que é a frutose Associado a uma fibra Que dificulta a absorção dela Então essa absorção é lenta Você não tem glicação Você não tem uma subida de glicemia muito grande Por isso retire o suco de fruta Não estou falando só do artificial Daquele do pomar do seu avô Que você colhe e passa na processadora Jogue fora a sua processadora e o microondas A centrífuga e o microondas Jogue fora O microondas também né Sim O Belmiro Reis colocou aqui O link da UOL Que a Glória Maria Uma jornalista Glória Maria Do Fantástico e etc Ela falou no programa do Jô Que toma 90 cápsulas de vitaminas por dia Para ela ser internada também né A gente não sabe se são vitaminas né A gente não sabe Mas 90 comprimidos de qualquer coisa né doutor Sabe o que acontece Eu vejo muito paciente pedir Às vezes o médico atende Você sabe o que A gente não pode crucificar assim sem saber Vou te dizer porquê Não, não estou nem falando do médico Estou falando dela Se permitia tomar 90 comprimidos Mas às vezes você tem coisas Que você precisa de uma quantidade grande Eu vou dar um exemplo Colágeno Se você vai tomar colágeno Você precisa de 40, 50 gramas de colágeno por dia Não adianta você tomar 10 gramas de colágeno Tem gente que não suporta o colágeno Ele pede na farmácia Para fazer aquilo em cápsula Uma cápsula para ser debutida Ela precisa ter no mínimo No máximo um grama Ou seja, você precisa de 40, 50 cápsulas Só de colágeno por dia Colágeno em cápsula é um absurdo Tem gente que pode estar tomando isso A gente não sabe o que são essas 90 Difícil falar Bom político Bom político Se não fosse médico seria vereador Quem sabe deputado Doutor Naif Marcos Kaiser Pirito Peço desculpas Eu não vou poder responder a sua pergunta Porque encerramos aqui O Iago já entrou 3 vezes aqui Acabou, acabou, acabou Eu preciso terminar o programa Mas a questão dele para o próximo programa Doutor Naif Se alguns casos de pacientes Que se curaram espontaneamente E qual seria o perfil Desses pacientes E a sua opinião sobre esses casos Se existem esses pacientes Entendi No próximo programa No próximo programa Porque essa extensão Imagino Quer dizer Eu acredito que tem As curvas espontâneas Qual seria o perfil E a sua opinião sobre esses casos Mas eu peço Para a gente responder Eu já adianto que é um sistema imunológico Fantástico Agradeço muito a sua presença Quero deixar as câmaras abertas Com algum contato Visitar algum telefone E-mail O site O que o senhor desejar Para as pessoas internas Que quiserem entrar em contato com você Eu prefiro aproveitar o curto tempo Para deixar uma mensagem Como cirurgião plástica e neutrólogo Acho que isso é fundamental Eu fiz cirurgia plástica E eu tive excelentes resultados E a minha cicatrização Foi piorando com o passar dos anos E eu observei que o meu paciente A cada década Era muito mais doente Era muito mais intoxicado Eu fiz cirurgia plástica Por paixão E eu fiz neutrologia Por necessidade Depois que eu me apaixonei Pela neutrologia Ela foi uma necessidade Da minha cirurgia plástica Para que eu pudesse continuar Fazendo cirurgias grandes Cirurgias amplas E não me sentisse Tolido de operar pacientes Tão doentes Que eu tinha que fazer Quase que um lado de uma vez O outro lado do outro Porque ele não aguentava Fazer a cirurgia dos dois lados E vai se chegar nisso Se não mudar a alimentação atual Eu agradeço muito A presença do Dr. Naif Tadeu Realmente aprendemos muito As pessoas gostaram muito Tem questões Que vão ficar para o próximo programa Obviamente Adorei Como sempre Caiu como uma luva Diz aqui a Cláudia Se apina O Marco Espirito Também agradeceu Falou que vai aguardar O próximo programa Enfim As pessoas gostaram bastante E eu vou convidá-lo novamente A gente vai marcar o seu retorno Novamente para o Salutes Que acontece toda segunda-feira Às 16 horas Eu desejo a todos Uma boa semana E convido vocês A visitarem minha página Além de Agulhas No Facebook Onde ali eu dou Uma série de dicas E informações Do que uma acupuntura Pode ser Muito mais Do que uma retirada De dores Ou uma simples analgesia Boa semana a todos E até segunda Obrigado pela audiência E até segunda